Música Cara aluna e aluna, vamos agora para a nossa quarta e última competência da disciplina de introdução à administração para o curso técnico em biblioteca. Vimos até então na primeira competência as teorias clássicas da administração, na segunda estudamos as teorias contemporâneas para depois estudar o planejamento. O planejamento foi importante porque para que eu possa fazer adaptações necessárias a qual ambiente externo requere as bibliotecas é preciso planejar essas mudanças para que elas sejam consistentes, certo? Como nós vimos e vocês leram no caderno. A partir de agora vamos estudar o comportamento organizacional, ou seja, vamos estudar o papel do indivíduo e como ele se porta dentro da organização para que ele possa atender melhor as exigências que são requeridas no seu processo de trabalho. Então essa quarta competência está ligada às teorias motivacionais, que ao longo do tempo foram um mote para fazer com que os indivíduos pudessem se dedicar mais a esse processo. Na competência 1 nós vimos que nas teorias clássicas e de administração, nas teorias clássicas e de recursos humanos, desculpem, observamos que o fator econômico é que era o grande motivador, era o que era usado como um grande elemento motivador para que os indivíduos pudessem se dedicar ao seu processo de trabalho. Então quem mais produzisse ganhava o bônus por produção e tinha essa ideia de que os indivíduos a partir desse elemento pudessem produzir cada vez mais. Na teoria recursos humanos, o foco foi muito forte nas perspectivas psicossociais. Então as perspectivas psicossociais e a necessidade que o indivíduo tinha de interagir socialmente com os outros colegas dentro do ambiente de trabalho fazia com que ele precisasse ter essa interação social para que pudesse se motivar no ambiente de trabalho. Então o foco saiu do fator financeiro e entrou no fator de interação social. A escola estruturalista observou que era importante alinhar esses dois conceitos porque tanto a perspectiva financeira dava um alento e uma motivação para o indivíduo desenvolver seus trabalhos, como a interação social também era um fator importante. E a partir disso as escolas posteriores utilizaram esse conceito de incentivos mistos ao qual ele faria com que os dois fatores, tanto econômico quanto financeiro, econômico-financeiro quanto psicossocial e interação social pudessem ser utilizados. Algumas teorias foram estudadas sobre motivação para tentar identificar alguns aspectos que fossem mais importantes. ou seja, alguns outros aspectos que pudessem ampliar esse conceito dos incentivos mistos. Ao longo desse tempo tivemos a teoria de Maslow, que foi a primeira, mas apesar de que eu diga a vocês, a teoria de Maslow não tem um foco dentro da organização. Ela tem um foco de estudar as necessidades e a motivação humana. Estudar as necessidades humanas e a sua motivação para atingir essas necessidades. O foco não é dentro da organização. Mas ela foi muito importante porque Maslow dizia que os indivíduos, como indivíduos, nós temos uma hierarquia de necessidades. E para que eu possa atingir uma necessidade mais elevada, ou seja, uma necessidade de estima, de autoestima, de poder ser reconhecido, antes disso eu tenho necessidades mais básicas que vão motivar a minha ação para aquilo que eu pretendo desenvolver. Então é preciso que o indivíduo supra as suas necessidades mais básicas para que ele possa almejar o suprimento das necessidades mais elevadas. O indivíduo não vai ter motivos para agir para as necessidades mais elevadas se ele não tiver as suas necessidades mais básicas supridas. Vimos também, como vocês podem ter lido no caderno, que ao longo desse tempo teve um outro estudioso, que era Douglas MacGregor, que ele falava da influência, da liderança nesse processo motivacional. Ou seja, que o líder também influencia o indivíduo para que ele possa se sentir motivado ou não no processo de trabalho. A maneira como o líder enxerga o indivíduo, se o líder enxerga o indivíduo como um ser mais preguiçoso, como um ser que precisa mais de um apoio, ou um ser que precisa ser mais cobrado dentro do processo de trabalho, se o indivíduo tiver esse perfil de realmente ser mais cobrado para resolver seu trabalho, para ele vai ser um elemento motivador, porque ele vai ver como líder e aí como uma força. Mas se o indivíduo tiver um desenvolvimento diferente e ele for mais autônomo no seu processo, o trabalho de repente for mais criativo e ele precisar, de fato, exercer essa autonomia, ele precisa de um líder que entenda isso, deixa o indivíduo mais livre, discuta mais com o indivíduo, deixa com que ele possa falar mais e expor mais suas opiniões, suas ideias, para que o trabalho possa ser melhor desenvolvido. Então, é importante que o líder entenda melhor qual o seu papel ao longo desse processo para que ele possa liderar melhor os seus funcionários. Existe também outra teoria que é a de Hasberg, que ele falava dos dois fatores. É uma teoria bastante interessante porque ele disse que nem todo fator é motivacional. Até então, ninguém tinha pensado nisso. Pensava de que todo fator que pudesse favorecer o trabalho seria um fator de motivação. Mas não. Ele disse que tem fator que ele é um fator de satisfação. Ou seja, ele apenas impede que o indivíduo fique insatisfeito no trabalho. Como uma estrutura física, um ar-condicionado. Um ar-condicionado, na visão de Hasberg, ou o clima dentro de uma sala de trabalho, se você trabalhar em uma sala que tenha uma temperatura muito alta, isso seja um incômodo, vai fazer com que você fique insatisfeito, de fato. Mas, o fato de você estar trabalhando em uma sala que tenha uma temperatura agradável, não vai deixar você motivado. Você não vai trabalhar pensando na sala. Agora, se a sala não tiver um ambiente adequado, isso lhe deixa insatisfeito, sim. Foi interessante porque as organizações podem efetivamente criar programas motivacionais para aquilo que, de fato, motiva o funcionário. Uma estrutura física não é um fator motivador na visão de Hasberg. Até um salário, que é bastante discutido hoje em dia, ele também diz que não é um fator motivador. Ele diz que um bom salário lhe deixa satisfeito, certo? Um mau salário vai lhe deixar insatisfeito. Mas, dependendo do ambiente organizacional que você tem, pode ser que você troque uma empresa que lhe pague mais ou que lhe pague menos só para você poder ter mais tranquilidade, para você ter mais liberdade e para você, de repente, exercer melhor a sua atividade. Então, isso pode acontecer. Nem sempre o dinheiro vai ser um fator que vai fazer com que você se sinta bem motivado no trabalho. O ambiente organizacional, a interação com os colegas e essa liberdade que você tem para desenvolver seus trabalhos de maneira autônoma, isso sim, são fatores motivadores que vão fazer com que você opte ou fique mais motivado em trabalhar nessa empresa ou não. Não esqueçam disso. Isso é bastante interessante. Agora, claro, que os fatores, estudos posteriores a Heisberg dizem, inclusive, que esses fatores, tanto de satisfação quanto motivacionais, eles variam por empresa, por cultura, por país e por tipo de trabalho que está sendo desenvolvido. É importante botar isso em mente. Criságeis, que foi um psicólogo organizacional, ele abrangeu também esse conceito. Ele dizia que, além desses fatores motivadores que os quais expusemos, era importante também que o indivíduo pudesse ter autonomia no seu processo. Ele intensificou essa questão da autonomia que foi posta, que foi falada como um fator de motivação por Heisberg. Os indivíduos precisam ser observados dentro da organização como seres adultos e como seres maduros que, de fato, são. Então, se a organização tem uma supervisão muito cerrada e ela dificulta que o indivíduo possa desenvolver o trabalho da maneira... Somente quando ele desenvolve o trabalho da maneira que seja mais adequada, vai fazer com que os indivíduos se sintam desmotivados no trabalho. Então, os indivíduos precisam ter, opinar, fazer parte e discutir sobre as mudanças que acontecem dentro do processo de trabalho dele. Então, isso tem a questão da autonomia muito forte e a questão de sentir que o indivíduo é maduro o suficiente para que ele possa opinar e identificar como é que o processo de trabalho pode ser modificado para atender melhor as suas necessidades. Porque se eu executo aquela função, se eu executo aquele trabalho, então, eu, certamente, sou uma das pessoas que sou mais gabaritadas para poder falar sobre isso. Então, poder dizer como é que esse trabalho poderia ser feito melhor. Claro que essa discussão, ela acontece sempre, sempre com a chancela e junto com a liderança, com a chefia. Porque a chefia, a liderança na organização, ela tem que estar a par de todos esses processos e ela tem que validar todos esses processos que acontecem dentro da organização. Mas, essa autonomia e essa necessidade que o indivíduo tem de poder expor o seu processo, especialmente dentro do ambiente criativo, ela é muito importante. Então, a liderança, ela tem que entender que, especialmente na organização do modelo orgânico, ao qual falamos na competência 3, na competência 2, ela precisa criar esse ambiente para que o indivíduo possa... Aqueles trabalhos que são desenvolvidos a partir do intelecto dos indivíduos, como é dentro da biblioteca, para que os indivíduos, eles possam ter essa abertura, para que eles participem e se sintam, se sintam, de fato, parte dessa organização viva que faz parte, que é uma biblioteca. Então, é importante isso. E o técnico de biblioteca, ele tem que entender que dentro dessas teorias comportamentais, identificar-se da maneira como é que ele pode agir melhor e, assim, atender melhor as suas necessidades e as necessidades que são requeridas pela biblioteca em relação ao seu trabalho. Certo? Agradeço a vocês por ter ficado conosco ao longo dessa disciplina. Não esqueçam de fazer os seus comentários na atividade presencial que está posta no caderno. Continuo à disposição para vocês para tirar todas as dúvidas que precisarem. Podem mandar pelo fórum de dúvidas, podem mandar uma mensagem direta para mim. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e desejo a vocês muito sucesso profissional e que esse caminho é só o início de uma trajetória vitoriosa que vocês vão ter daqui para frente. Bye. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma